Sejam todos muito bem-vindos E aí, se você não me conhece ainda, sou o Ogro Tenho um canal no YouTube, onde eu posto também gameplays de Hearthstone Falo sobre o jogo Sou comentarista da Blizzard, no Ground Masters Juntamente com King Venom, Night Silvestre e Tess Day O cara da arena Vamos lá Estávamos testando, ao meu ver Atrasou bastante os fomos de Ladino, legal Por causa do Modan Vamos controlar o que sabemos Sou integrante da Horda, gosto da Horda Joguei WoW na Horda, sou fã de Warcraft 3 Jogo outros jogos, como Estou aprendendo League of Legends Apex Legends, gosto também Devia ter jogado o Mobi o primeiro Se bem que Com isso aqui, meio que qualquer coisa Qualquer coisa serve Tchuchu tchua 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 t Dio Bregório, Joffe, Confia na Cal, Super GCC, Lefinks, Conkidou, olá para todos vocês. Desagradável, mas depois eu vou fazer isso aqui. Isso aqui faz parte do meu combo, tá? Mas é uma partida de Burlocks, então acredito que não vou precisar do meu combo assim tão urgentemente. E aí Dudu time, como vai? Olá ND caiu, sou novo. Aham. Engraçadão. Sempre tem uns gracistas, né? Defend the gates. Olá Hillon. Acha que Hunter vai ficar muito OP depois do buff. OP vai ser a cabeça de trovão aqui é três seis. Isso vai ser OP. Jesus. Cabeça de trovão três seis é tipo... Ah, chamanzinho de overload, né, velho? Chama, chamanzinho de sobrecarga. Não é só Murloque. Ele roda... Sede de sangue e outras gracinhas. Nossa, Ok, doutor Kabum, muito bem-vindo. Vendo o torneio com outros olhos, você não acha chato ver somente dois dedos predominantes? Tem nem nerf tomaram, dois dex, faz os dois dex, mago e guerreiro, faz os dex. O Rogue foi bem nerfado, o Rogue foi bem nerfado. Deixa que a dor fale comigo, comprei uma cartinha, comprei mais uma cartinha God. Esse Murloc gosta... pica? É foda, né? Beleza, virou partida de controle, eu joguei o meu combo um pouco fora, né? Um pouco fora, um pouco. Joguei meu combo um pouco fora. Ô, como é que ele joga seu combo um pouco fora? Vou ter que subir a armadura pra caramba, pra fazer o combo com escudada. O que é ok. O que é muito ok. Extra, extra! Tchoro, tchoro. Tem outra vida da guerra, vou guardar isso aqui. Olá, seja rrrrrlado! Como vai você? Putz, pior que o mecatum não pode tomar bagata, né? O mecatum não pode tomar bagata. Como é que eu faço, velho? Tem chifinha. Se o mecatum só uma bagata eu não tenho o que fazer. Eu fiz pó das cartas do Rogue e Elysiana, até porque era um deck que eu gosto, mas não tava tendo ótimos draws e direto caía contra a Guerreira Elysiana e não tava usando. Se vai precisar fazer outros com poder heróico. Ou enrolar e fazer com que ele gaste a bagata com outras coisas menos importantes, né? Poder do nada! A mulher do meu irmão ficou louca e torrou o cartão dele. Que isso, bicho! Você desencantou a Elysiana? Fez pó, né? Das cartas do Rogue e Elysiana. Eu tô pensando... Eu não gosto muito de Elysiana, eu tenho preguiça de jogar jogo de Elysiana. Tenho preguiça. Mas eu não acho que eu vou desencantar, não. Vou deixar ela aí. Que aliás, tipo, os decks de Outlast agora, os decks que vão prometer realmente quebrar o jogo, vamos dizer, com fadiga, serão os decks de Xamã. Já que ele pode usar duas Elysianas e o Guerreiro não. Concorda? Concorda? Concorda! Cara, eu... Então... Eu vou fazer mecanoide. Eu nem queria muito fazer mecanoide, não. Mas tem essa coisa aí do mecatuna. Então vamos já... Sei lá. Tá bom ficar mais... Ok. Ah, não. Se ela... O Super XPC. Ninguém vai deixar a Elysiana no board. Ele pode também gerar a bagata com a Agatha, sim. E aí, Bruno Batista? Não é o custo das cartas do oponente, querido. São os turnos em que ele compra as cartas. É um programa chamado Hearthstone Deck Tracker. Nesse jogo aqui eu queria muito comprar o Gepetto. E já que eu joguei meu combo fora, eu queria comprar o mecatun com o Gepetto. Fazer ele custar 1. Aí, GG. É por isso que o Gepetto fica nesse deck. Grande Gepetão. Me dê cartas. Gepetão. Opa! Beleza. E eu tenho uma grande chance, né? Tem 6 cartas no deck e eu tenho uma grande chance de comprar. É... Nos próximos turnos aí. Aí eu decido o que eu uso, na real, né? Eu não tenho nenhuma carta muito cara aqui, mas eu acho legal já ir me livrando de algumas. Isso aqui, por exemplo. O deck que o Mecha era 3,8 imune vai ser 4,8. Vai ser muito God sim. O deck é muito OP. Qual? O deck de mecatun? Vocês acham? Mecatun é um turno muito gostoso, mas é um turno que tem muita chance pra dar errado, né? Ainda bem que eu não gastei trilha da guerra. Tchuu, tchuuu. Ah! Comprei o Mecatun. Era a única que eu não queria comprar. O resto tava tudo de boa. Tava tudo de boinha. Só que esse cara aqui tem venenoso, velho. Vou matar o Mecatun agora. Nossa, ótima jogada. Esse cara aqui tem venenoso. Era tudo que eu queria, ó. Precisa matar o Mecatun? Xablau. Valeu, falou. Agora eu posso fazer o combo com escudada no Kabakobas. Uhuuu! Ele não vai tirar trinta pontos. Né? De vida. Com eu sem escudar disso aqui eu posso jogar em um turno. bruxa velha da gangue. Só não quero que ele tenha um sabotador oculto ali. Carai, pra isso então, Kabakobas? Ah! Seja rulado! Aí sim, hein? Seja rulado. Aí manjou, hein? Eu posso comprar a Coruja e o Kabakobas agora de uma vez. Mas não... acho que vale a pena não. Hum ... Não, mano! Vai, 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 vai! Bom, lentamente me livrando das minhas cartas Deu merda e não deu OP, insta kill Minha boca, que urra! Minha garra! Saudades do calafrarte antigo Minha garra, que garra! Minha boca, que urra! Minha garra, que garra! Minha boca, que urra! Eu posso puxar o cavacovas custando 1 inclusive, ó Vai ser bem louco Bem louco! Já adianta o meu comum um pouquinho Tô quase sem cartas Bem louco! Choro! Bem louco! Leite! Trilha da guerra quebra meu combo Eu tenho um turno pra fazer Levantar escudo Vou tomar um daninho, tudo bem? Levantar escudo, trilha da guerra, corujitos São cinco aqui já, né? Então eu jogo corujitos nesse E aí mais um turno e a gente faz o combito Tem que jogar fora escudada, não é de boa Escudada custa 1 só Vamos em direção ao Ikar, como vocês falaram, né? Alma de Murloc Será que ele tem Blue de Lust? Blue de Lust me dá um pouco de medo Ele já gastou um Blue de Lust na real, né? Blue de Lust me dá levemente um medo Mas ele não consegue matar, não Outra coisa que me dá um leve medo é A de chama Aquele sabotador oculto Sabotacultador Eu poderia matar isso tudo aqui com trilha da guerra Mas eu gasto um turno meio que a toa Não vale a pena Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Trilha é a carta mais chata desse deck de jogar fora É a carta mais chata Corujinha guerreira demais, velho Pensa na corujinha guerreira Corujinha maior guerreira do Brasil Acho que não tem porque Eu fazia levantar o escudo agora O próximo turno vai ter que ser levantar o escudo Zilha que ser escudada, né? Poderia ter um plano agora Tô tomando um pouquinho de fadiga Fica isso aí Né? O sabotador ele caça uma magia minha Aleatória E um pouco de medo Se ele deixar um lacaio na mesa Pra mim é melhor Fica de que? Por causa de Deboçagem dos outros Eu posso ficar com as duas magias na mão Ele usa o sabotador eu gasto a magia Qualquer outra que ficar na minha mão escudada Ou raiva interior Eu ganho o jogo Bem jogado Bem jogado Mas pra isso tem que ter alguma coisa em campo Se ele trocar todos os Os lacaios nos meus zilex maravilhosos Aí é um pouco ruim Se bem que a raiva interior não mata não Não, é raiva Eu tenho um de vida E aí? Aí é um pouco complicado essa decisão, né? Eu consigo matar no próximo turno, né? Só levanto o escudo Eu vou jogar essa raiva interior fora, velho Porque se ele troca os dois aqui Eu fico numa situação muito ruim Ele pode começar a não colocar nada no campo Tá ligado? E aí é bem ruim De qualquer forma esses zilex precisam morrer de Também Eu devia ter dado a raiva interior nele Abaixar tudo Abaixar tudo Matando os zilex, né? Puta que pariu Pinhata! Desaconsilhável Ninguém aí lembrou disso, né, velho? Bem que eu poderia ter Bem que eu poderia ter Ninguém aí lembrou disso Eu também não lembrei na hora que eu fui comprar o Meccanoid, brother Nããããããããão Aconteceu a mesma coisa no torneio que eu narrei Aconteceu Ai, velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Fizemos tudo certo, time Na verdade, esse jogo estava perdido o que? No turno 8 Primeiro poder heróico que eu usei, velho Primeiro poder heróico que eu usei, velho